Nosso vídeo de hoje é sobre o que é uma traqueostomia quando deve ser utilizada a traqueia é um tubo musculo cartilaginoso que se inicia a altura da sétima vértebra cervical e termina ao nível da terceira ou quarta vértebra torácica quando se divide em bronquios os anéis traqueais se unem na face posterior por fibras musculares transversas do músculo traqueal a traqueia é revestida internamente por uma mucosa de células de epitélio cilíndrico ciliar que facilitam a expulsão de detritos poeira e germes a traqueia é nutrida por três ramos arteriais que se originam da artéria tireoidiana inferior ea sua inervação provém do nervo laríngea inferior na região cervical os anéis traqueais são recobertos pelo ístimo da tireoide os pontos de reparo cirúrgicos são cartilagem tireoide a cartilagem cricoide o ístimo da tireoide e o manubro external a traqueostomia é um procedimento cirúrgico que realiza abertura da traqueia para o exterior com a finalidade de fornecer uma via nova para a respiração o termo traqueotomia define apenas a abertura da traqueia por um tempo curto indicada em cirurgias endotraqueais indicações sua principal indicação encontra-se no alívio de uma obstrução da via aérea superior dependendo da necessidade de ventilação do paciente poderemos ter as traqueostomias de emergência crico tireotomia de urgência eletivas a crico tireotomia quando tomia é uma cirurgia que fornece um acesso rápido direto à traqueia pode ser realizada com qualquer instrumento perfurante disponível a membrana crico tireoide a conecta a borda inferior da cartilagem tireoide a cartilagem cricoide esta membrana é relativamente ex sangue está separada da pele por uma fina camada de gordura faz-se uma incisão transversa imediatamente abaixo da iminência da cartilagem tireoide onde um oco palpável delimita a fenda entre a cartilagem cricoide a membrana crico tireoide é então exposta e seccionada uma cabo de bisturi um outro objeto perfurante introduzido pela incisão girado 90º fornecerá uma via aérea permeável de emergência a crico tireotomia uma via aérea temporária e deve ser removida dentro de 48 horas para evitar fibrose laríngea devendo ser substituída por uma traqueostomia eletiva no terceiro anel traqueal as traqueostomias também podem ser classificadas em altas primeiro e segundo anéis traqueais médias terceiro e quarto anéis traqueais e baixas abaixo do quarto anel traqueal o local ideal é o terceiro anel traqueal quanto à sua permanência elas podem ser temporárias ou definitivas obrigado por assistir e não se esqueça de curtir este vídeo ative as notificações e caso tenha mais dúvidas deixe nos comentários o canal doutor responde não fornece aconselhamento médico diagnóstico com seu tratamento todos os conteúdos são meramente informativos com su